Bem-vindos a mais um vídeo de Chroma Squad aqui no canal da Elite Clássicos, eu sou o Edric e vamos continuando aqui, mas lembrando que meu canal está na descrição caso vocês queiram conferir e também não se esqueçam que praticamente todos os dias a gente tem vídeo novo aqui no canal da Elite Clássicos com os outros membros. Sabendo disso tudo, vamos agora ver... Interferências Nosso amigo Gaga nos contou que uma antena pirata instalada no topo do prédio mais alto da cidade está causando interferência no nosso intensificador de audiência, e é tudo o que sabemos por enquanto. Prédio super gigante, 6 mil de audiência, tenho luta de robô e membro convidado para as filmagens. Pelas 4 lutas, pelo que deu para ver, mantendo o esquadrão inteiro em pé, derrote 4 inimigos no mesmo turno, mantendo o esquadrão inteiro em pé. Tenho medo quando alguma coisa se endivida ou mantendo o esquadrão inteiro em pé, porque provavelmente os inimigos vão dar uma trabalheira. Cadê a imagem? Hoje a Elite Clássicos começou a gravar o episódio dentro do elevador. Ah, isso explica a música. Píola! Vocês não vão cair daí não? Ó, esse aqui tá na pontinha. Será que posso lhe perguntar onde esse elevador está nos levando, Edric? Parece que não chega nunca. Prédio gigante, faz sentido agora. Como é que tu tá aqui, cara? Tu vai cair. Um dos lugares... Um dos lugares mais altos da cidade, Owen. Precisamos nos livrar de uma antena pirata que está interferindo com o intensificador de audiência do Gaga. Isso não parece muito correto, Edric. Vamos fazer de um jeito legal isso. Eu convidei monstros para virem com a gente. Assim podemos lidar com aquela antena enquanto gravamos o episódio da semana. Ainda assim, é muito estranho para mim, Edric, mas... É você quem manda, né? Ok, vamos começar a gravar. Qual carinha aqui? O que vocês pensam que vão fazer por aqui? Exatamente, saiam daqui. Ah, ele não conseguiu escolher um dos outros dois ali. É RNG, sim. Essa não. Esses monstros de novo. Vamos cuidar dessa ameaça primeiro, depois da antena. Mantenha o esquadrão em TNP de Hot 4 e inimigos no mesmo turno. Hum... Tá bom, então. Ok. Eu acho que não era para bugar assim, não. Ah, desse lado não buga. Mas desse aqui... Que isso? Tem que mexer... Nem mexendo assim funciona. Não. Tá bom. Vamos com calma. Tá, Edric, você consegue causar 120 ou em... 116. 100 que ele tem de vida. Tá bom. Acho que você consegue derrotar ele. Quase. Tá. Eu acho que você consegue, né? Não. Tá, derrotar 4 inimigos no mesmo turno. Dá para fazer isso. Você tem que ter cuidado para não derrotar. Hum... Era esse que eu queria. Tá. Vem para cá. Ataquei esses daqui. Ótimo. E Chaps ataca esse daqui. Pronto. Como não tem ninguém para curar. Por mais que eles tentem escapar. Ir para outros cantos. Bugar. Hum... Calma aí. Ainda assim... Não é muito problema para mim. Eu vou conseguir derrotar os 4 que eu preciso. Isso é excelente. Fora que está todo mundo alinhado certinho para o que eu preciso. Vamos começar de baixo para cima. Chaps. Você vai atacar esse daqui. Com crítico. Para que isso Chaps? Para que isso? Pois. Você vai atacar esse daqui. Ótimo. Achei que no meio eu consegui. Hum... Nedric vai derrotar esse daqui. Perfeito. Aí eu vou derrotar... Deixa eu ver que não tem mais ataque base. Aí eu vou atacar esse daqui. Perfeito. Boa. E o Owen vai acabar com esse daqui para conseguirmos o que precisamos. Derrotar os 4 no mesmo turno. É... Meio que você não está... Mesmo você indo para longe não vai adiantar muita coisa. Hum... Deixou ele tonto. Hum... Interessante. Calma. Perfeito. O Chaps já liquidou ele. Agora... Vamos todo mundo para cá. Vai para esse canto. O Owen... O Owen vem aqui e faz isso. E o Edric... Ataque em conjunto. Ataque triplo! Perfeito. Temos 4 inimigos no mesmo turno. Por enquanto eu não vou farmar aqui porque está meio... Como dá para ver, meio bugado aqui. Reparem-se, estamos praticamente na cobertura. Vamos seguir então. A antena deve estar logo ali fora. Vamos ver o que estão esperando aqui para a gente. E aquele loading de sempre. Olha o carinho escondido aqui, como sempre. Vamos ver. Lá, destrua um rápido. Não acho que teremos muito tempo sobrando, mas os monstros devem estar atrás da gente. Destrua uma antena. Hum... Tá bom... Tá bom... Mas... É meio estranho isso. Hum... Tá perfeito. Coloca ele para cá. E... Coloca ele para vir até aqui. E... Coloca ele para vir até aqui. Vamos atacar o Santana. Ataque triplo! Ah... Foi. Tá bom... Oh... Temos companhia, movam-se. Agora vou transmitir a morte de vocês. Vocês se lembram do e-mail que recebemos de um cara chamado Chris Shell? Ele nos avisou que algo ruim poderia acontecer hoje. Bobagem, nada vai dar errado. Minha audiência me aguarda. Vamos logo. Seu show de horrores acaba aqui, TV. Depois dos intervalos... Oh... Inimigos... Oh não... Tá nem um pistopato então tá... Estamos aqui, TV. Agora de volta nessa programação normal. Rote uma chefe com ataque finalizador. Acerte um monstro chefe. Todos os turnos. Ei... Masqueira... Masqueira... Só para dificultar para mim. Oissu. Charps. O que faz o seguinte. Você chega até onde aí? Não chega tão longe. Oissu chega até aqui. Então... Faz isso, consegue pular até aqui, perfeito, pula aqui pra atacar ele, perfeito, perfeito, não precisa causar tanto dano assim não Oim, tá bom né, oim, vamos fazer a caminhada de sempre, vai ser complicado isso aqui Uhum, ótimo, conseguiu causar um bom dano, champs já vem pra cá, isso, vamos ver agora o que eles vão fazer Dependendo do que eles fizeram, calma, errou, dependendo do que eles fizeram eu vou ter que, hum, interessante O ruim é que eu não posso ficar enrolando tanto, tem que atacar o monstro chefe de qualquer jeito, esse que é o problema Isso, isso paralisou, tá bom Tá, oim, vem pra cá e derrota esse, porra, um crítico excelente Ai, eu preciso que você faça a mesma coisa, não vai adiantar Hum, hum, deixa eu ver, a pedra que vem pra cá e, o que eu fiz, né, pra fazer isso Ah, afasta todo mundo Esquecemos de colocar pra gravar Excelente Agora acerta ele ali, porque eu esqueci de atacar ele Ah, isso voltou Perfeito, perfeito Se eu vier, deixa eu ver até quanto que ele vai Ah, vai bom pra caramba Vai bem longe Ele é forte Agora, deixa eu ver Sim Giro múltiplo, acerta todo mundo Ótimo, já derrotou aquele dali Eu queria Da counter, oi Não deu counter Perfeito, da counter, mas não foi suficiente O Edric também não dá counter Aí o da counter, isso é ótimo Oi também não deu counter, mas tudo bem Perfeito Perfeito Reparo Ótimo Isso é excelente, ele fica se reparando Taiyo Vem aqui e já elimine eles Ótimo Assim a gente foca onde a gente precisa, de fato, focar Hum, esse aqui já está sendo deltado, então eu só preciso lembrar de ir atacado por você. Nossa, está bem longe. Tá, vem até aqui, acho que dá para acertar ele, dá para acertar tranquilamente ele. Perfeito. Ótimo. Já foi o que ele recuperou, agora você recupera ele, porque eu não quero te causar muito dano. Chape vem aqui, faz isso. Agora Owen. Hum... Preciso que você faça isso daqui Owen, vai mais longe que você puder. Não consegui alcançar ele, aqui também não vai. Eu não vou reagrupar agora. Eu vou... Hum... Eu vou servir de tanque. Ele vai vir me atacar. Essa televisão provavelmente vai acertar o Isu. Apesar de que eu acho que não tem limite do land, né? No entanto, vai acertar o Isu de novo. Perfeito, perfeito. O jeito que eu quero. O jeito que eu planejei. Perfeito. Agora se move mais um pouquinho. Isso. Excelente. Taio, vem cá. Causa dano nele. Ótimo. Não dá até. Acho que é um pouquinho mais, mas tudo bem. Taio, você precisa de cura e o Edric também. Se eu usar isso aqui ele consegue curar todo mundo. Ta bom, vai lá. O Edric não está precisando tanto. O que está precisando mais é o próprio Isu. Mas tranquilo. Tá, Edric. Acaba com isso aqui. Você, o Isu, vai causar dano nesse aqui. Perfeito. Tem que ver quem causa pouco dano. Porque o Owen vai ter que ficar andando pra lá e pra cá. Ele vai ter que atacar ele com o ataque finalizador. Esse é o maior dos problemas. Vamos ver. Cura de você. Perfeito, perfeito. Owen, vem pra cá agora. Vai pra lá. Hum. Taio, faz o seguinte. Faz isso. Conseguiu pular pra cá. Causa um dano nele. Perfeito. Não derrotou. Ótimo. Pessoal vem pra cá. Ele não vai ter muito pra onde fugir. Fica a essa distância mesmo. Tá bom. Carinha aqui. Perfeito, perfeito. Perfeito. Agora vamos lá. Owen. Posição diante. Ótimo. É uma ação livre. Então tá de boa. Perfeito, perfeito. Você vem pra cá. Você vem pra cá. A pessoa já se posiciona aqui. Isso, perfeito. Que ainda ganhou os pontinhos. É você que vai puxar. A Chaps vem pra cá. Ótimo. Puxa. Puxa. E o Edric. O Edric não consegue. Mas tudo bem. Vai. Hummm. Ele podia ser assim. Mas... Perfeito. Se eu usar esse aqui só ele vai. Então vamos lá. Ataque normal mesmo. Chupa inimigo. Ou amizade. Preferência a Gebirge. Perfeito, perfeito. Acho que eu consegui bater ali a meta que precisamos. Um show de TV não deveria quebrar uma TV. Poder da TV. Ele não tá confuso. Eita. Ai. No fim. Aquele cara com o show estava certo. Então realmente aconteceu. O que você fez com o Elite Clássicos TV? E você acha que eu fiz? Derrotei cada um com o meu poder. Não resistiram ao meu poder especial. E você, espectador? Tá se perguntando por que não falei que derrotei o Elite Clássicos, né? Por que ele disse que derr... Por que ele disse que derrotou o Elite Clássicos em que não o Elite Clássicos? Hehehehe. Por que agora é hora dos vilões triunfarem? Hehehehe. Mas... Quem é você? Você não está no script. O script diz que seria derrotado depois de salva... Depois salvaria o mundo. Dei um script e me fiz vencedor do episódio. Mas não esperava que você aparecesse. A única coisa que você pode esperar disso tudo... A única coisa que você pode esperar disso tudo, TB, é que vai ser a derrotada. Levante-se do chão, Elite Clássicos. O quê? Meu trabalho aqui está pronto. Agora é hora de preencher com o destino de vocês, Elite Clássicos. Chris, você estava certo desde o começo. Como podemos te agradecer por isso? Não se preocupem. Sei que não acreditam em mim, mas tudo ocorreu... Sei que não acreditaram em mim, mas ocorreu tudo melhor do que eu esperava. Ainda estou aqui, mortais. Agora sou uma TV de tela ampla. E com resolução 4K. O roteiro do episódio voltou ao normal, Elite Clássicos. Mas não há como ajudar-nos a partir daqui. Agora é com vocês. Não temos palavras para dizer como sua ajuda foi útil e como estamos felizes por isso. Boa sorte. E morreu. Bem, isso que dá gravar episódio no alto do prédio, não é mesmo? Eu não esperava por essa. Hora de postar! Eu dirijo, eu falei primeiro. Eu tinha que colocar sua fala. Eu tinha muito que colocar sua fala para o Hedrick. Eu dirijo, eu falei primeiro. Tá bom. Vamos lá. Eu tenho para me errar. Tenho... Aqui ali. Perfeito. 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 Ai, errei! Derrote o monstro-chefe com ataque finalizador. Derrote o monstro-chefe em 9 turnos. Uh! Tem que ser em 9 turnos. Espera aí. Vamos parar de brincar. Perfeito. 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 Ah, uma coisa interessante. Eu estava vendo uns vídeos do Gebirge. Uh! Feio. Eu estava vendo umas coisas no vídeo do Gebirge. E é bem diferente. Bem diferente mesmo o jogo. O jogo era muito diferente. E agora... Ele até que está bem melhor. Foi derrotado. Vou conseguir atacar mais vezes. Ótimo. Ele me recuperou totalmente. Tá. Vamos parar de brincar. Eu demorei 3 turnos para poder derrotar ele. Preciso disso. Mas... Essa agora é a última. Essa de agora é a última. 56 eu não vou conseguir. Dá 18 mil. 19 mil. Perfeito. Fazer isso. Ótimo. Agora eu consigo usar o ataque finalizador. O finalizador tem quanto? Hum... 9 mil. Perfeito. Ótimo. Excelente. Mais um eu consigo. Agora com esse aqui fica bem difícil. Provoca... Agora dá para derrotar ele. Mega Buster. Perfeito. Derrotamos ele antes de 9 turnos e o ataque finalizador. Excelente. Perfeito. Vamos ver agora. Consegui o bônus que eu precisava. Consegui atingir aqui o máximo. Eu estou sempre querendo atingir o máximo. Consegui alguns cacos de vidro. Ainda não consegui as coisas que eu estava querendo. Vamos ver agora a audiência. Hum... Hum... Ah... Tá bom. Ah... Eu não vou ficar lendo esses arrobas aqui não. Que são... Nomes bem complicados. Menos um arroba Nicolas. Um arroba Nicolas ele é legal. Que é um nomezinho bem tranquilo. Uau... Não tinha planejado assistir episódios de Elite Clássicos por horas. A sereia foi uma boa maneira de terminar a segunda temporada. Fico me perguntando o que está por vir agora. A segunda temporada foi há um tempinho já. Elite Clássicos me inspirou a fazer minha própria série. Como eu deveria chamar o meu grupo irado de Sentai? Eu não vou dar ideia. Mas... Duke Magos é um... Um nome. Duke Magos. Até porque esse Magos aqui... Ele pode se referir tanto a Magos de um nome. Magos... De... Magos mesmo. Os Magos. Seth Starr. Parece até Sérgio Starr. Hedrick tá fenomenal nessa temporada de Elite Clássicos. O Ezú era meu predileto antes. Puts, pior né? A terceira temporada tá envolto do Edrick. Eu deveria ter feito. Eu não sabia disso antes. Porque se eu soubesse eu teria feito na thumbnail. Da... Do Elite Clássicos. Colocado em branco. Onde fica aparecendo em cima. Temporada 3, episódio 4. Onde fica aparecendo na thumbnail dos vídeos da EC. Eu poderia ter colocado em branco. Mas... Bom, agora já é tarde. Talvez eu mude. Mas eu não sei. Isso daí eu vou ver mais pra frente. Mais uma carta. Vamos ver. O principal não é só o Edrick. Power Transforming. M.M. Arroba. Tocumeio.com Hey vocês! Cópia barata de Rangers Poderosos. Power Rangers. Eu não consigo entender sua fixação em Edrick toda hora. E suas histórias são horríveis. Dei um pouco de foco em diferentes personagens como o Chaps. Que eu amo. Aí Chaps, você tem um fã. E por sinal é o único motivo de assistir esse seriado. O que o Chaps come de café da manhã? O que o Chaps come de café da manhã? O que o Chaps come de café da manhã? Deveria ter uma luta de Mega ZC 7 em todos os episódios. Seu último episódio é horrível. Parem de fazer esse seriado. Vocês são terríveis nisso. Tchau. Chaps que gostam de batatas fritas e estudar. Tchau. Depois eu vou ver aqui o que vale a pena. Oh, tô com uma quantidade. Depois eu vou ver o que vale a pena para responder ali que vai ser legal. Falta pouco. 600. Falta pouco. Falta pouco. Mais um pouquinho eu vou conseguir. Posso ter que desativar isso aqui. Colocar isso aqui. Hum. Se conseguir mais 400 aqui dá tranquilamente para fazer isso. Perfeito. É só um cálculo matemático que se souber fazer direitinho vai funcionar. Bom, mas é isso. Não tem mais nada aqui de interessante na loja. Não tem nada de upgrade aqui que eu possa fazer. Hummm. Hummm. O robô eu precisava de uma dessa daqui, mas nunca consigo isso. Isso aqui eu posso aumentar a chance. Eu vou utilizar isso aqui. Preciso de uma placa de metal. Placa de metal eu não vou ter. Acho que nem tem como fazer essa placa de metal. Preciso de 3 placas de madeira para fazer isso. Né. Tá bom vai. Deixa eu ver. Ataque o que? É o ataque preciso. Dá 4,5,3 de dano. Esse ataque sempre acerta e recarrega em 2 turnos. Já esse daqui ele recarrega em quantos turnos? Espera. Tem que acabar o turno. É o ataque final. Isso aqui é bom para acabar realmente o turno. Bom. Preciso de aumentar isso aqui para ter uma chance, mas ainda assim ele não é tão bom quanto parece. É o ataque preciso, vai. Preciso de aumentar isso aqui para a placa de metal. Ahn. Aqui estou me precisando de uma placa de metal. Tá. Eu estou com 6% de chance de ataque. Daqui 4% de chance. Deve aumentar essa chance do Mecha. Vou focar nisso depois. Ahn. Ahn. Tá. A vida do Mecha, não estou tendo problemas de fato com isso para precisar de fato me preocupar. Bom, eu vou deixar isso aqui por enquanto. É... Sim. Temos aqui mais episódios para gravar. Responda os mensagens antes de chegar em gravar. Calma. Só estou mostrando o que aqui temos. Temos uma luta de Robum. São 3 batalhas. Bom. Mas eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de passar nos outros dias para ver os vídeos dos outros membros aqui da EC. Muito obrigado a vocês pela companhia. A gente continua no próximo vídeo aqui no canal da Elite Clássicos. Eu sou o Edric e vou me despedindo. Até mais.